Projeto Série 64 mais 60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós do canal Arte Agora estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas maionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascínios, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores crocas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64 mais 60 Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64 mais 60 Vozes da Resistência consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao do canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime imunitar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras, sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Hoje, a série 64 mais 60 Vozes da Resistência apresenta a entrevista concedida pela jornalista Mari Lúcia Moura ao escritor Alexandre Santos. Mari Lúcia Moura é jornalista de ciência, professora e pesquisadora em comunicação. Foi militante da AP, ex-presa política, Mari Lúcia é viúva de Gil do Macedo Lacerda, estudante da Universidade de Minas Gerais, vice-presidente da UNE e dirigente da AP, que foi assassinado em 28 de outubro de 1973. É autora de A Revolta das Víceas e Outros Textos, romance ligado à ditadura, premiado em 1981. Criadora da revista Pesquisa FAPESP. Foi presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico. Atuou como repórter e editora no Jornal da Bahia, Crimona da Bahia, O Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, Exame, Senhor e Isto É. Vamos à entrevista. Mas já no final de 1971, com o agravamento da situação política, os sequestros de embaixador, a situação de primeiras mortes sabidas e tal, aí eu realmente comecei a me preocupar muito, de novo, do ponto de vista dessa minha consciência crítica política. E aí eu procurei alguns antigos contatos da AP e disse que eu gostaria de voltar a conversar com alguém do partido sobre o que é que podia ser feito a partir daquele momento. Porque eu não estava na perspectiva da luta armada e eu realmente não queria estar na perspectiva da luta armada e eu queria saber como é que a AP estava se situando nesse debate todo, nessa realidade daqueles de 71 e 72. Então, quando eu fiz esses contatos, disseram que alguém iria conversar comigo. Demorou até alguém conversar comigo. E aí foi a pessoa que foi conversar comigo, foi o Gildo Macedo Lacerda, que estava sendo deslocado de São Paulo, Rio, dessas regiões, para Salvador. A ação popular já tinha entrado num... Tinha aprofundado o racha, de uma maneira bem profunda mesmo, tanto na concepção da sociedade quanto nos caminhos de luta, quanto no caráter da revolução ou não-revolução que se teria. Eu diria que, àquela altura, um pedaço de AP, que a gente passou a chamar esquerda de AP, estava mais próxima das teses da Polope, com alguma aproximação com o Partidão também, enquanto que a outra parte, a parte majoritária, estava se aproximando do PCdoB e terminou se fundindo, sendo incorporada ao PCdoB, e a tese da guerrilha e tal, como o começo da luta. Então, foi aí que eu retornei, em junho de 1972, nessa coisa da chamada esquerda de AP, com muita precariedade, tentando se reorganizar para fazer algum tipo de trabalho muito precário em áreas periféricas de Salvador, em meio estudadio, no meio jornalístico, mas tudo com extremo cuidado. E isso aí vai durar muito pouco, porque de junho de 1973, em junho de 1973, começam as quedas que desarticulam completamente esse grupo da AP. E é aí que eu fui presa. Porque eu voltei a ser militante e, mais do que isso, me apaixonei pelo contato, nos apaixonamos, a gente se conheceu em junho, começou a namorar em agosto e se casou em outubro. Foi aquela coisa... E ainda bem que foi assim, senão a gente não teria ficado juntos. Então, foi tempo de vivências muito intensas. A gente estava ainda acreditando em alguma possibilidade de reorganização e de trabalhos clandestinos, enquanto vendo para onde as coisas iam. Eu achava que as coisas iam mal e que era melhor quem fosse militante e já tivesse uma história de perseguição sair do país. Gildo achava que não. E daí foi isso. De junho de 1973 em diante começam as quedas de AP, aí morrem os sete rapazes da Operação Cacau. Gildo, Zé Carlos do Mata Machado, Eduardo Goliê, Fernando Santa Cruz, Humberto Câmara, quem mais? Geralmente... Ah, o Paulo Wright. Está faltando mais alguém. Daqui a pouco eu me lembro. Enfim, e aí passa a ser outra história. A morte do Gildo e dos companheiros foi ação de assassinato ou de enfrentamento? Você lembra se foi assassinato ou foi em combate? Não, assassinato, sob tortura. Sobre tortura, não é? Quer dizer, houve a prisão... Um quartel de Recife. Um quartel general de Recife. Num lugar lá que eles torturavam e matavam os presos. Eu sei onde é, sei exatamente onde é. E eu acho que o Marcelo Santa Cruz também, foi nessa mesma época, não é? O Fernando, não é? Fernando, irmão do Marcelo. Mas o Fernando foi morto na Casa da Morte, provavelmente, já em fevereiro de 1974. Ele é de Recife, mas ele foi morto provavelmente no Rio. Então, o seguinte, o que acontece aí é que, veja, muda completamente, é uma reviravolta absoluta que se dá na minha vida, a partir da prisão em 1973. E aí não sei como é que você quer continuar conduzindo isso aqui. Você pode me dar um minuto de licença só para eu perguntar para... Todos, todos os minutos. Espera aí. Elisa? Elisa? Ela já foi? Deixou o negócio aí, foi embora, nem falou comigo? Hã? Mas ela podia ter falado comigo. Depois eu ligo para ela. É a filha. Ah, é? Permita para ela os meus cumprimentos. Uma filha que entrou isso aqui. Permita para ela os meus cumprimentos. Não, mas ela entrou e saiu. Ah, foi? Não queria atrapalhar. Então, mas podemos continuar. Podemos sim, diz aí. O que você gostaria de saber? Não, não quer que eu repita toda a história de prisão, quer? Não, eu acho que a sua prisão é uma coisa muito importante. Quer dizer, você teve um momento de, vamos dizer assim, um momento de, dentro da angústia, um momento de felicidade, foi o seu namoro, o seu casamento, esses três meses, até outubro. A prisão veio logo em seguida, não é isso? Então, eu acho que essa parte... Não, é assim, não. A gente passou um ano juntos, né? Porque a gente casou em outubro de 72. A gente se conheceu em junho de 72. Começou a namorar em agosto de 72. Casou em outubro de 72. E estava vivendo, achando que as coisas tinham um certo controle até junho de 73. Aí, em junho de 73, a gente começou a saber das quedas, das prisões de outros companheiros. Começamos a tomar muitos cuidados, não fazer reunião nenhuma, etc. Mas a gente continuou a ser seguido, né? Porque essa história da AP, da esquerda de AP, é uma história que todo mundo é entregue por um ex-companheiro, né? É uma coisa assim, as quedas vão se dando. Porque esta figura, o Gilberto Prata Soares, sai mostrando todo mundo para a repressão. E aí é uma queda atrás da outra, essas sete, né? Então, eu fui presa em Salvador, eu e mais cinco pessoas foram todos presos em Salvador, no centro. Eu fui presa embaixo do elevador Lacerda. Eu diria sequestrada mesmo, né? Porque é aquele sistema que eles vêm com o capuste, ficam dentro de um carro, né? E num ponto de ônibus, ali, lotado de gente, meio-dia. O Gildo foi preso na Avenida Luiz Tarquinio, quando saía de casa, né? Onde a gente morava. O Dac Miranda, eu não lembro onde ele foi preso, mas foi preso também na rua. Uma amiga minha, que foi presa só por ser minha amiga, amiga minha e do Gildo, foi presa quando saía de casa também, em Brotas, na Daniel Lisboa. Aí tem um bancário que foi preso, foi solto logo depois, o Antônio Itácio. E a Otília, uma moça que namorava com o Dac Miranda, também foi presa. Era estudante secundarista ainda. Então, foram seis pessoas presas, levadas todas para a Polícia Federal. Nós nos vimos na Polícia Federal. No final da tarde, no dia 22, ficamos ali, sem poder falar, né? Porque estavam os caras todos armados ali, proibidos de falar. Depois que a gente já tinha feito o depoimento de inscritos, ficamos ali, até que o superintendente da Polícia Federal veio e determinou que Gildo fosse levado para um pronto-socorro, porque ele estava com o pé muito inchado, tinha dado febre no dia anterior e tal, por uma coisa de bicho de pé, porque a gente tinha estado na fazenda dos pais dele, em Minas, no começo do mês, né? E daí eu sei que depois que ele voltou, sei, apenas sei, porque a última vez que eu vi Gildo foi 10 horas da noite do dia 22, quando o coronel mandou que o levassem para esse pronto-atendimento. mas eu sei que os rapazes foram levados, ele voltou do pronto-atendimento e foi dormir no mesmo lugar que o Eudac, com o Antônio Itácio, e Nádia, eu e a Otília fomos levadas para um quarto ou outro, lá dentro da Polícia Federal, uma sala que fizeram de quarto, e no dia seguinte nos redistribuíram para os quartéis, né? Gil do Eudac foram levados para o quartel do Barbalho, que é um quartel grande, era um quartel muito grande, onde tinham as sessões de tortura, né? Eu fui levada para o Forte de São Pedro, no centro de Salvador, a Otília também, mas ela logo foi solta, era estudante, era menor e tal. Nádia Miranda foi levada para o quartel de Amaralina e também ficou lá muitos dias. E o Antônio Itácio foi levado para o quartel do Barbalho, mas foi logo solta. E aí, no dia 25, pelo que a gente apurou, é que eles transportaram Gil do Paracife. Eles já estavam torturando sem parar em Salvador, levaram para Recife e, no quartel lá em Recife, as sessões de tortura continuaram dramaticamente. E a gente sabe que ele foi morto ali no dia 28 por causa do depoimento de Carlúcio, não vou lembrar o sobrenome dele agora, e de um outro companheiro, né? Uns companheiros que viram ele no quartel. E quando o Zé Carlos de Mata Machado falou, avise que eu sou o Zé Carlos, eu estou morrendo e tal, mal, mas já morrendo, aparentemente Gil do já estava morto num canto lá dessa sala. Essas são as notícias que a gente foi levantando e a Comissão da Verdade de Pernambuco tem um grande mérito na costura dessas pistas para que não formasse uma história. Tchau, então. Muito obrigada. E é isso. Deixa eu só comentar uma... Por tudo aquilo que eu tenho conversado com outros companheiros, as sessões de torturas iniciais eram mais duras porque, do ponto de vista do torturador, era o momento em que os torturados poderiam dizer coisas mais úteis. Mas, pelo que você fala, com o Gil do foi quase que um gesto de barbárie mesmo. Mas, olha, na verdade, se a gente pensar nos muitos relatos de tortura de todos os sobreviventes, as torturas eram levadas até um ponto para matar. No caso de ação popular, eu interroguei muita gente sobre isso, e, na verdade, eu pretendia, no documentário que a gente está já ainda em fase de pré-produção, eu partia da pergunta por quê, por que mataram. Mas a ordem, aparentemente, era para que se matasse mesmo, e se matasse na tortura. Outros... Você vê, os dados mais recentes dizem, mostram que, pelo DOICODE de São Paulo, passaram 7 mil militantes, foram torturados mais ou menos 7 mil militantes, e foram mortos cerca de 50. Então, era uma tecnologia de matança, e o que estava em mãos do exército, das suas técnicas, do DOICODE, o que tinha sido treinado, era toda uma tecnologia de matança mesmo. Então, no caso do Gil, do Zé Carlos Mata Machado, do Fernando Santa Cruz, do Eduardo Collier, do Paulo Wright, não é que foi um acidente de percurso. Não! Eles se torturaram até matar. Eu diria que esse era o objetivo. A gente ainda tem muito a esclarecer sobre esses crimes. Sim. No caso das moças, também havia essa tortura sistemática? Sim. Se você pensar, por exemplo, você sabe esse livro que saiu recentemente? Esse livro aqui? Sobre a família Teles. A Amelinha e a Crimeia Teles, elas foram torturadas na frente de dois filhos. Era tortura de estupro, era todo tipo de selvageria mesmo, e sem parar. Para você ter uma ideia, lembra que na Casa da Morte a única sobrevivente que saiu viva de lá, a única militante que saiu viva foi a Inês Etienne, uma mulher só. Mãe Lúcia, e aí, então, você só soube da morte do Gildo tempos depois? Não. Não soube da morte do Gildo, sei lá, alguns meses depois do ocorrido? Não. Não. Eu soube logo e soube presa. e foi também uma forma de tortura, porque, veja, eles sabiam que eu estava grávida, e mesmo grávida, eles me torturaram no quartel do Barbalho, com choque elétrico, porrada, com tudo isso. Bom, aí, Gildo foi morto no dia 28 de outubro. No dia 31 de outubro, eu fiquei achando estranho que passaram os agentes no quarto onde eu estava presa e tiraram cintos, qualquer coisa, qualquer fio, qualquer cinto, cinto de botar na calça e tal, lenço de pescoço, tiraram tudo, deixaram... E um cara muito cruel olhou para mim e disse, se você gosta de usar preto... Eu estava de blusa preta. Eu disse, gosto, por quê? Ele disse, por nada. Olha que cara canalha. Eles estavam preparando ali o quarto para não ter nenhum elemento que eu pudesse, por exemplo, me suicidar, sei lá, alguma coisa assim. No dia seguinte, de manhã, o capelão do exército foi me levar o jornal, chegou com o jornal na mão, dizendo assim, eu estava vindo para aqui muito contente para conversar um pouco com você, mas no caminho eu soube que houve um problema e... Vá, 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 vá. Gil não tinha morrido. E, realmente, ali foi... Minha vida deu aquela cambalhota absoluta e, para voltar dessa cambalhota, foi difícil. Mas o lance é o seguinte, o que é que eles fizeram? O que é que é a extrema crueldade no caso? Eles divulgaram, no dia 31 de outubro à noite Pelos jornais de televisão Uma nota dizendo que tinha havido um tiroteio Na avenida, na esquina da General Polidoro Com a Caxangá E que isso tinha acontecido Porque Gildo e Zé Carlos estavam presos Informaram que haveria um ponto com um terceiro companheiro Nesse lugar E eles aí levaram os dois Para encontrar este companheiro no ponto E que esse companheiro de codinome Antônio Ao sentir que tinha uma movimentação estranha Atirou no Gildo Que morreu imediatamente E atirou no Zé Carlos Que ainda ficou com vida Mas foi levado ao hospital e morreu Isso foi o que eles divulgaram Mas veja, eles divulgaram com o nome O nome de Gildo Macedo Lacerda O nome de Zé Carlos Portanto, eles estavam informando um tiroteio Uma morte Era mentirosa Mas eles estavam informando uma morte E aí Eles fizeram publicar isso nos jornais da televisão E no dia seguinte Essa mesma nota Igual em todos os jornais Aqui E saiu no exterior também Então, no dia primeiro Quando eles me levaram Que um capelão levou Um jornal com essa nota É claro que essa nota Quem estava mais antenado em Recife Logo sabia que era uma mentira Que não tinha nada disso Ora, eu era jornalista em Salvador Quando eu fui presa E Gildo foi preso também Era público e notório Que ele estava preso Sob responsabilidade, portanto, do Estado Então eles tinham que inventar alguma história E aí eles inventaram isso Porque eles não queriam admitir a morte A tortura Só que, mesmo com isso Eles botam Gildo Gildo entra no rol dos desaparecidos Porque eles não devolvem o corpo Para a família E não devolvem nunca E não devolveram até hoje Não devolveram jamais Com todas as intervenções Interferências, etc. Pedidos de devolução do corpo Então, você vê que é uma história dantesca Que essa história de esquecer os acontecimentos da ditadura Não pode ser assim A gente tem que conhecer Tem que ter acesso aos arquivos militares É preciso que haja julgamentos e punições Não é verdade que os generais de hoje Eram crianças quando aquelas coisas aconteceram Não Só um exemplo O general Heleno Era ajudante de ordens do Silvio Frota O general que tentou dar um golpe no Geisel E que Geisel demitiu e cortou o golpe ali na hora O general Silvio Frota do segundo exército Comandante do segundo exército Então, é uma história que não vai para o passado O Silvio Frota, eu acho que era o ministro, não? Eu acho que o segundo exército Eu acho que era o Ednardo Davila Mello Mas não foi uma... Espera aí Deixa eu lembrar como é que era Mas você tem razão Você tem razão O Silvio Frota O Heleno Eu acredito que ele tinha um papel preponderante Junto ao ministro Que era o Silvio Frota Ministro do exército E o... Aquilo já tinha golpista ali Só tinha golpista sanguinário O Ednardo Davila Mello Foi quem mandou matar o Herzog E o Manuel, seu filho E o... Mas veja Ele, vamos dizer assim Ele apaniguava Porque pelo que eu pude aprender agora O Geisel Teria dado uma ordem De não se capturar mais nenhuma pessoa envolvida com resistência É, havia esse papo Deveriam ser abatidos em combate E se deveria ser dado algum tipo de segurança Quem já estava preso Até bateu um discurso aí pra fora Mas, ô Mariluzi E aí você está vendo Nós estamos no dia Nós estamos em outubro de 1973 73 E aí você estava presa Sim E esse... Você ficou presa ainda há muito tempo? Fiquei... Fiquei até 3 de dezembro Eles só me soltaram Eles só me soltaram 3 de dezembro Eu acho E a sua gestação? Eu estava grávida no começo da gravidez E ele lá Ele lá não respeitava nada Não Eles me levaram Para confirmar Se eu estava grávida mesmo No hospital militar Um hospital grande Que tinha ali na ladeira dos Galéis Fizeram exame de sangue Não sei o que E confirmaram E aí Por alguma razão Já tinham matado o Gildo Já tinha... Isso tudo foi depois Eles pararam de me torturar Mas me deixaram lá Acho que estavam decidindo Se eu ia para Recife ou não Porque depois Mesmo depois da morte do Gildo Eles mandaram o Odaque Miranda Para Recife E o Odaque foi barbaramente Torturado lá em Recife Então eles estavam decidindo Porque eles ainda Não tinham pego aquela altura Acho que o Fernando Santa Cruz E o Eduardo Collier Foram os dois Que eles não tinham ainda Dessa turma De sete militantes mortos Eles não tinham ainda pegado esses daí Perfeito Então É isso Aí eu saí em 3 de dezembro E comecei a... Não, mas para aí Você é presa Vamos dizer assim Enfrentando um luto Quer dizer Uma angústia enorme Está certo O pai do seu filho Do seu bebê Está certo O amor da sua vida Enfim E você naquela situação E eles Ainda insistiam Isso E o processo de libertação Marlos Como é que foi esse? Eles assim soltaram e... Soltaram Continuaram me seguindo E eu tinha que... Quando soltaram O discurso de liberdade Será o quê? Vai para casa Vamos fingir que não aconteceu nada Como é que foi? Manda para casa assim e sem... Não falaram E não falam nada Eles dizem Nós vamos lhe soltar hoje Aí passa na superintendência Da Polícia Federal Assina lá umas coisas Eles devolveram a bolsa E o relógio Uns pertences de Gildo E... Aí eles dizem Você vai ter que comparecer À Polícia Federal Toda semana Para assinar Você não pode sair de Salvador Eles me mantiveram Sem poder sair de Salvador Até eu ser ouvida Na auditoria militar Eu tinha todo... Eu trabalhei... Eu voltei grávida E voltei a trabalhar no jornal Jornal Globo Ainda recebi ameaças Do coronel Luiz Arthur Porque eu fui cobrir uma solenidade No Palácio de Ondina O governador era... O governador era Roberto Santos Ou não era ainda Ou era Luiz Viana Enfim, eu fui cobrir uma solenidade no Palácio E na semana seguinte Que eu fui assinar aquele ponto Lá na Polícia Federal Que eu era obrigada Ele disse Você não é pessoa grata Nos lugares De poder Nas instituições públicas de poder Desta cidade Então, se você continuar insistindo Em aparecer Em solenidades, etc Eu vou avisar ao Roberto Marinho Que você vai ser... Ao seu patrão Que você vai ser presa E eu... Eu estava... Naquela época eu estava desesperada, né? Eu disse Coronel, o senhor pode avisar A quem o senhor quiser Eu trabalho Eu tenho que me sustentar E sustentar o filho que eu vou ter Então, eu vou continuar sendo jornalista Porque ninguém disse Que eu não posso ser E eu vou cumprir as pautas Que o jornal mandar eu fazer E foi isso Eu realmente respondi para ele Assim, bem brava Bem... E continuei Continuei aí Trabalhar Eu pude Quando eu parei de fazer isso De ter que ir na Polícia Federal Minha primeira providência Foi visitar os pais de Gildo e Minas Você, nessa época Você devia ter Vinte e quantos anos Nesse tempo? Nessa época Que esse coronel Espera aí Como é que é? Eu não ouvi bem Na época Que esse coronel Fez essa ameaça Você já tinha voltado A trabalhar Pelo Globo Você tinha Vinte e quantos anos? Vinte e... Vinte e... Quando eu fui presa Eu tinha vinte e dois anos É, aí você divertiu Vinte e três E meu aniversário De vinte e três anos Eu estava presa Não? Quando ele fez a ameaça? Sim Isso era mil novecentos e setenta e três ainda É, ainda? Não Eu nasci em cinquenta Pois é Então... Eu, quando fui presa Tinha vinte e dois Então tinha vinte e três anos Nessa época É, vinte e três anos Vinte e três anos Não, eu fiz essa pergunta Para que as pessoas compreendam O tipo de mulher Que nós estamos vendo A guerreira que você é Uma mulher com vinte e três anos Espera aí que está instável Está congelando sua imagem É? Ih, Maria Bom, aqui eu não estou Não, eu fui Não sei se você está ouvindo agora Mas Quando eu Agora estou ouvindo Quando eu quis situar Você No tempo Na sua idade É para que as pessoas percebam O tipo de mulher O tipo de guerreira Que nós estamos conversando Uma mulher com vinte e três anos Viúva Presa Que lutava por uma coisa Que ela acreditava Carregando um filho No ventre E ainda recebeu uma ameaça De um De um gorila Dessa natureza E só para a gente terminar o programa Eu sei que você está com essa agenda É Deixa eu fazer uma perguntinha Você é a última Juro que é a última É De lá para cá Maria Lúcia Você já Já Eu não vou Não vou perguntar Sobre o seu reencontro com a vida E você está E você está com uma mulher Extremamente resolvida Eu sei que você já superou Em parte Os traumas Aqueles traumas A gente não supera nunca Mas Com relação a Encontrar Fisicamente Com os torturadores Você já viu Eles circulando por aí De lá para cá Teve algum encontro Com as pessoas Não 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 Mas quando eu estava Em 75 Deixa eu pensar se é 75 Não 77 Emiliano José Estava Coordenando a pesquisa Para o livro Lamarca O Capitão da Guerrilha E Quando eu era repórter Eu estive na região da guerrilha Para cobrir O assassinato A execução Do Lamarca Eu fui para aquela área Tem foto minha lá na área E tal Pintada Naqueles lugares Quando eu cheguei O corpo de Lamarca Já estava em Salvador Mas eu fui para ouvir Os moradores E tal Aquela coisa toda Então eu tinha ido fazer isso Eu tinha 20 anos Bom Aí quando eu fui Fazer algumas Desculpe Quando eu fui fazer algumas entrevistas Porque eu estava no projeto Do livro de Lamarca Com o Emiliano E eu fui para o interior Fazer umas entrevistas De que eu comecei a entrevistar Um cara que aparentemente Tinha sido assim Um dos matadores Violentos da ditadura Eu comecei a entrevistar Eu comecei a me sentir Muito mal Muito mal mesmo Assim fisicamente Como se eu fosse Desmaiar Ter um infarto E tal Eu tinha 26 anos E daí eu pedi ao fotógrafo Que era meu amigo Eu disse Não vou conseguir Eu preciso voltar para Salvador Eu não vou conseguir fazer esse trabalho Então Durante muito tempo A hipótese de encontrar com os torturadores Era Mesmo aqueles caras da Polícia Federal Que eram mais os burocratas Do que os executores Porque quando eu estava sendo torturada No quartel do Barbalho Eu estava sendo torturada Por gente de farda do Exército Eu sei porque eles me vendaram Eles me levaram do Forte de São Pedro Com o Barbalho vendada Mas eu vi Uma hora que a venda caiu Os caras com aquela camiseta branca De farda do Exército Sem aquele casaco E calça do Exército Então eu fui torturada pelo Exército Então por isso que hoje eu acho Tão terrível Essa tutela Que os militares E principalmente o Exército Ainda exerce sobre a República Brasileira Mas enfim Não sei A perspectiva de encontro com o torturador É algo apavorante Eu durante muito tempo Tinha pânico Das Viaturas policiais Eu não podia ver Uma viatura policial Porque eu fui seguindo Eu fui mesmo muito seguindo Depois que eu fui solta Durante bastante tempo Eu sabia que eu estava sendo seguida Eu via e Passava mal Enfim E agora eu prometo Que é a última pergunta mesmo Juro por Deus Que é a última pergunta Olha Você até pode voltar A conversar comigo outro dia É que tu está em cima da hora Não, mas só uma perguntinha É só uma Quando você Você vê o noticiário Atual Sobre os preparativos Do 8 de outubro 8 de janeiro De 2023 Você De alguma forma Você se sente Alguma semelhança Alguma coisa parecida Você acha que pode vir Alguma coisa por aí Você acha que existe Algum tipo de De possibilidade Da extrema direita Olha Eu acho A extrema direita Se fortaleceu muito No Brasil Ela tem uma base social Hoje considerável E eu penso Que enquanto O Brasil Não fizer exatamente A chamada Justiça de transição Enquanto não conhecer Os arquivos militares Enquanto o trabalho Da comissão especial De mortos desaparecidos Não avançar Para elucidar Toda essa Zona de sombra Sobre as mortes E a ocultação De corpos Enquanto isso Não andar Enquanto não houver Julgamentos Dos responsáveis E punições Nosso risco Permanece Eu não tenho dúvida Como dizia Genuíno ontem Genuíno Ex-deputado Eu não tenho dúvida De que O impeachment Da Dilma É reflexo Aquilo que aconteceu Em 2016 É reflexo Dessa Não Julgamento E conhecimento Da ditadura Assim como Aquilo que acontece No 8 de janeiro É reflexo Desse Golpe Parlamentar Ali De 2016 Então a história Se encadeia E não é possível Esquecer O que aconteceu Na ditadura 20 anos 21 anos De ditadura De 64 A 85 Porque Se a gente Não fizer Não tiver O conhecimento E as punições E a Aplicação Da justiça Para os crimes Ediondos A gente Não caminha Para uma Realmente Para a construção De uma democracia Verdadeira É isso Perfeito Perfeito Bom Eu acabei de conversar Com Essa 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 personalidade Da resistência Ao golpe militar De 64 A Mari Luce Ela Ela consegue arrancar Lágrimas Dos mais insensíveis A Mari Luce O que é isso?